E poucas regiões do Brasil estarão livres das chuvas nesta sexta-feira. Os detalhes a gente traz agora na Previsão do Tempo. A chuva continua pelo menos até domingo no litoral norte de São Paulo. Amanhã chove bastante também em quase todo o país. O litoral de Santa Catarina, já duramente afetado pelas chuvas, está sob alerta para ventos fortes e chuvas intensas, com risco de alagamentos e desmoronamentos. Em toda a área em roxo e em vermelho, há risco para tempestades. Nas regiões em amarelo, a chuva vai de moderada a forte intensidade. Só escapam do tempo ruim as áreas em destaque no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima. A capital gaúcha terá máxima de 28 graus, assim como o Rio de Janeiro. Manaus, 31 e Cuiabá, 36 graus. A sexta-feira em São Paulo terá poucas aberturas de sol e máxima de 24 graus.